Ó, vocês gostam de bolo? Quem gosta de bolo aí, levanta a mão. É, eu acho que todo mundo gosta de bolo, hein, Rose? Dá um beijo aqui. Mais um bolo de laranja. Bolo de laranja, esse aqui tem a cara da tardinha, faz um bolo de laranja, um café, tá feita a festa. É, um bolo de laranja fofinho, claro, ele vai amido de milho pra deixar a massa mais fofa. Ah, que legal. Tá bem gostoso. Você sabe que eu tenho recebido alguns chefes e culinaristas e de volta e meia tem alguém com uma receita de bolo com amido de milho. O amido de milho deixa mais fofinho? Ele deixa, ele dá uma fofura extra no bolo. E a gente pode botar amido de milho em qualquer bolo? Em qualquer bolo. Essa dica vale pro bolo de chocolate, até pro pão de ló. Um quarto da receita em amido de milho. Então, por exemplo, se você tem lá na receita duas xícaras de farinha de trigo, você vai colocar uma e meia de farinha de trigo e meia de amido de milho, que é um quarto da empresa. Gente, que amido de milho, vocês sabem o que é amido de milho, gente? A mulher manda comprar amido de milho no supermercado, sabe o que é amido de milho? É maisena, isso. É, porque a gente tem que falar o nome, que senão a turma não vai saber o que é, né? Nem sei se tem de outra marca, tem? Tem, tem sim. Tem, mas a gente só conhece essa, né? Mas eu tô esperando o patrocínio da maisena aqui no Vida Melhor. Tô sabendo que já vai vir, então a gente já vai falando, porque a gente já vê na frente, entendeu? É isso mesmo. Não é uma boa? Bora fazer bolo de laranja, vamos começar. A gente divide os ingredientes em líquidos e secos, pra ele ficar mais fofinho ainda, né? E a laranja, o legal é você tirar toda aquela parte branca dela e o miolo, pra ele não ficar amargo. Então são duas laranjas pequenas ou uma grandona. Meia xícara de óleo. E três ovos inteiros. Os ovos são três, se eles forem pequenos, se for grande, dois, tá bom. Ok. Liquidificador, gente, receita fácil, hein? Liquidificador. Cinco minutos, tá pronto. Bora bater? Bora bater? Finge que já foram cinco minutos, né? Vem casa, vai. Não precisa bater muito, não, pra não amargar. Ah, tá. Ah, os cinco minutos não era de bater aqui? Não. Cinco minutos o bolo. Isso. Ah, então aqui é rapidinho assim mesmo? Aqui é rapidinho mesmo. É até bom não bater muito. Ah, tá. Já ia falar uma besteira, hein? Dá bem que a hora corrigiu. Agora a gente vai pros secos. E é legal dar uma peneirada na farinha, porque assim aérea mais e ele fica ainda mais fofinho. São, é bem, um minutinho, vai. Você sabe fazer bolo? Sabe? Mais ou menos, mais ou menos. Como é que você chama? Cléber. O Cléber falou que sabe, ele fez com uma convicção assim, já fez bolo pra vocês, o Cléber? O Cléber já fez bolo pra vocês? Não, tá devendo. Então pode cobrar, porque ele sabe fazer bolo bem, pelo que ele falou ali, né? Então, uma xícara e meia de farinha de trigo, meia de amido de milho, mais ou menos. Então, uma e meia de farinha de trigo, meia de amido de milho, tá? E duas xícaras de açúcar. Ok. Também é bom peneirar pra aerar bem a massa. Você vê, né? Fazendo tudo com carinho, tudo com amor, vai ficar mais gostoso ainda. Fica. E é muito rápido, né? Fofinho, né? Tudo peneiradinho. Não custa. Uma pitadinha de sal pra dar um contraste de sabor. E o fermento eu vou deixar por último. Eu vou misturar os ingredientes secos. Pra quando entrar o líquido, isso daqui tá bem misturadinho. E agora é só... Ó a dificuldade, Clá. Misturar o líquido no... Pra tomar com o cafezinho da tarde. Vem aqui, Cléber. Cadê? Você consegue tirar esse surdo aí do pescoço? Ele falou que sabe fazer bolo. Vamos ver se ele sabe mexer hoje? Vamos, vamos ver. Só quero ver. Deixa aí. Nem mexe muito, não. Vamos ver se ele sai bem nessa história. Tem dica pra mexer o bolo, hein? Então, só... Pra não embatumar. Ó, vamos ver. Vem pra... Aqui. Vai. Como é que você vai mexer esse bolo? Sempre em movimento único. Muito bem. Olha! Sempre em movimento único. Não é que ele sabe mesmo, andou bem? Pra ficar bem fofinho, né? Olha que beleza. E delicadamente, assim. Desse jeitinho. Isso. Pra ele não pesar. E qual que é o bolo que você faz? Qual é o sabor que você gosta? Com mais gosto de coco. De coco? Você sabe fazer um bolo de coco bom? É, eu decidi que não é pra saber. Então é o seguinte, vamos pegar lá o microfone pro Cléber. Ele falou que eu tenho que provar pra saber. Então eu já vou falar o seguinte, eu quero que você volte aqui, mas aí não vai mais ser como percussionista, vai ser como boleiro. Você faz o bolo de coco? Eu faço. Fechado, então. Pronto. Já recebemos um convite aqui, você já sai daqui com essa incumbência. Tá certinho, Rose? Perfeito. Agora é só colocar o fermento. Aprovado, então. Valeu, Cléber! Olha lá, não é que ele sabe mesmo? Uma colher de sopa. Mandou bem, né? Muito, muito. É. Deve que agora a gente vai provar o bolo de coco do Cléber, do apito de mestre. Não vai fazer feio, não. Bom, nessa hora o forno já tá pré-aquecido, né, Clá? Então, forno pré-aquecido, né? A 190 graus. Uma coisa que você sabe que eu só fui aprender aqui. A gente acha assim, forno pré-aquecido, vai lá, liga o forno cinco minutinhos antes. Não dá tempo de chegar a 180 graus, né? Tem que ser quanto tempo antes? Quando você começa a receita... Bom, essa é muito rápida, né? É legal você começar uns 10 minutos antes. Pelo menos 10 minutos, hein, gente? É, porque esse é muito rápido. E dependendo do forno, às vezes até mais. Aí, sabe o que eu ouvi outro dia de uma boleira também? Ela falou que às vezes, se a gente pré-aquece, vamos lá. Deixou 10 minutos, chegou em 180. Aí, quando você abre o forno, se você mora numa cidade fria ou tá no inverno, o forno esfria. Então, ela falou que é melhor aquecer um pouco mais pra não perder tanto. E quando você colocar o bolo, ele continua no 180. Eu sempre deixo na temperatura máxima. Aí, eu abro, coloco o bolo e aí eu ponho a 190. Ah, tá vendo que dica legal? É isso. É bem legal mesmo. Então, vamos lá. Bom, agora vai pro forno. O nosso já tá aí, prontinho. E a caldinha é muito simples de fazer. É uma laranja coada com um quarto de açúcar de confeiteiro, aquele fininho. Qual laranja que você usa? Pode ser a Bahia, pode ser a Pera. A laranja é... E a caldinha, claro, ferveu, desliga pra não amargar. Tá. Senão, a laranja amarga. Não precisa ficar cozinhando, não. Então, é o caldinho de uma laranja. Uma laranja. Suco de uma laranja com um quarto de chá de açúcar de confeiteiro. Se você não tiver confeiteiro em casa, pode ser o açúcar normal também. Ah, então, ótimo. Gente, a Rose, ela tem um site tão legal, mas é tão inspirador. Vocês sabem que eu vou toda hora lá, né? Sim. Porque eu gosto de fazer as coisas gostosas em casa, né? No final de semana. Ou eu ou a Carol. Outro dia, alguém me perguntou quem é que cozinha lá em casa. No final de semana, ou eu ou a Carol. Mas aí, às vezes, me falta a ideia. Que eu acho que deve ser a mesma coisa na sua casa. A gente fica sempre naquela mesma comida, né? No final de semana, às vezes, a gente fica numa temporada que todo final de semana é carne. Ou a carne assada, ou lasanha. Mas aí, vai lá. No Monta Encanta. Eu tenho uma inspiração. E ela dá várias dicas, várias inspirações. É muito legal o site da Rose. Então, é www.montaencanta.com.br. No Face, no Instagram e no YouTube, você também vai encontrá-la. No Face e no YouTube, é Receita Monta Encanta. E no Instagram, é só Monta Encanta, tá? Tenho certeza que você vai gostar das ideias dela. Agora, a gente tem um bolo prontinho ali. Não é isso? Eu posso te servir, Cláudia? Eu não sei se você pode ou se você der. Eu posso pôr um pouquinho da caldinha? Eu quero. Olha, gente, tem um montão de prato aqui. Eu acho que vocês também vão ter bolinho, hein? Mas eu acho que só depois que vocês cantarem, não é? A gente garante a voz bonita, porque vai que come e engasga. Ô, Beti. Aí, depois não canta, vai falar, não posso mais cantar. Ou vai que come e fica assim, tão encantado que não quer parar de comer. Também tem. O da Rose. Mais provoca essa opção aí. Olha essa fofura. De bolo. E lindo, né? Essa forma é linda, né, Rose? É bonita, né? Posso pôr um pouquinho de caldinha? Caldinha, ou você prefere sim? Não. É que eu acho que fica mais gostoso. Eu confio no seu gosto. Ó, que eu amo que eu faço o seu. O bolo de sorvete que você já ensinou aqui. Aquele bolo de banana cheio de doce de leite que eu amo. O pudim de doce de leite que eu amo. Tudo receita sua. Gostoso, né? Cada coisa boa. Eu acho que você vai gostar da dica da Maizena. Você não sente ela no paladar, mas você sente na fofura. Olha o quanto é fofo, tá vendo? Ó, que coisinha. Agora eu vou deitar ele aqui. Esse aqui tá bem molhadinho, com bastante caldinho. Gostoso, né? Ô, Deus. Maravilhoso. Eu sou suspeita, adoro esse bolo. Que delícia. Esse aqui eu vou pegar com menos caldinho. Gostoso, né? Ele é bem mais fofinho mesmo. É bem mais fofinho. Ele dá um... Ele não sente no paladar, assim. O que você percebe é a fofura. Maravilhoso. Gente, coisa boa. Ó, difícil parar. Bom demais. Feliz que você gostou. Eu amei. Ai, que bom. Muito gostoso. Olha... Vale a pena fazer hoje, hein, Wally. Tão rapidinho, né? Eu vou fazer o seguinte. Vou pedir pra Tati. Tati, você podia ajudar a Rose pra gente servir essa banda maravilhosa? Opa! Enquanto isso, deixa eu só conferir... É, passar mais uma vez pra turma conferir os seus contatos. É montaencanta.com.br. Vem, Tati. Nossa, querida estagiária. No Face, Receita Monta Encanta. No YouTube, Receita Monta Encanta. E no Instagram, Monta Encanta. Tá certo? Eu fui ficando vermelhinha. Coisa mais bonitinha. É bom assim que a pessoa não precisa nem maquiar. Eu acho bonitinho esse quem fica vermelhinho. Não é? E, ó... Volte rápido e volte mais vezes. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. Dá um beijo aqui. É um prazer. Nossa, daqui a pouquinho vocês vão comer bolo. Vocês estão vendo, né? Muito.